De olho no Big Brother veio hoje a Globo.com para dar uma olhada na popularidade dos 14 confinados. Olha só quem está na frente. Sabrina com 24% atrás dela, a Elane com 14% e outra mulher, a Josiane com 9%. O Lanterninha é o Paulo com apenas 2% dos votos. Mas os internautas têm muitas outras atrações aqui no site. Não é, Luiz Henrique? Tem cinco câmeras ao vivo que transmitem diretamente da casa. Inclusive uma exclusiva que é só do chuveiro é especial. Tem uma sessão de voodoo que você pode torturar o participante que você mais odeia. E tem a geladeira do líder também. As pessoas podem escolher o que o líder vai ter dentro da geladeira, porque ele fica num quarto exclusivo. O participante pode votar. Quando rolar o primeiro paredão, a partir daí já pode começar a votar para eliminar as pessoas da casa. É só clicar www.globo.com e se divertir. Exatamente. Então continue ligado que já, já, depois de esperança, tem Big Brother Brasil. Oferecimento Asolã, Kaiser, Minuano e Nova Linha Estrada. Vales e montanhas ao fundo, a mata atlântica, natureza de como ver, te amo. Temos qualidades de vida e calor no coração. Linda, suas águas vão descendo as serras do mal-mar, alimentando o verde que faz respirar. Linda, cidade de fazendas sempre a trabalhar, sua gente hospitaleira quer se abraçar. Em Campos I, a TV Serra Mar está com você no Canal 13. Brasileiro torce, vibra, fica orgulhoso a cada vitória. Sabe que uma nação se constrói com união e vontade de vencer. E aí, pessoal, vamos deixar para amanhã o futebol. Agora é hora do alistamento militar. Você que completa 18 anos em 2003, compareça à junta de serviço militar mais próxima de sua residência e faça seu alistamento militar no período de 2 de janeiro a 30 de abril. Servir à pátria é construir uma nação forte. Serviço militar. A segurança do Brasil em nossa casa. Ser companheiro é não deixar essa corrente parar. Doe sangue. Ninguém pode negar. Apoio Rede Globo. Boa noite. Miracema, no noroeste fluminense, está ilhada. Com o temporal dessa madrugada, o córrego Santo Antônio transbordou. Veja no resumo. Tem bairro da cidade que ficou debaixo d'água. As principais estradas de acesso à Miracema RJ 116 e RJ 200 ficaram interditadas pela água e queda de barreiras. A chuva forte pegou de surpresa quem vive às margens do córrego Santo Antônio, para chegar ao município só de bote ou trator. Em Teresópolis, a taxa de iluminação pública começa a ser cobrada no IPTU e calculada de acordo com a metragem da frente do terreno. Moradores do bairro Bom Retiro questionam a cobrança porque as ruas não são bem iluminadas. O consumidor que se sentir prejudicado pode recorrer à prefeitura. Um novo exame que detecta com mais rapidez sangue contaminado pelo vírus da AIDS e hepatite C começa a ser feito a partir de fevereiro em todos os hospitais públicos e privados do Brasil. A determinação é do Ministério da Saúde. Hoje, no maior hospital público de Nova Friburgo, nove testes já estão feitos para garantir a qualidade do sangue. O resumo volta na segunda-feira. Até lá. Resumo RJTV, oferecimento Unimed Petrópolis, que em 2003 todos os seus sonhos se realizem com muita saúde.